Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Francisco Batista de Sousa de quarenta e sete anos é promotor de evento. Foi preso por determinação da justiça. A prisão foi decretada pelo doutor Cristiano Simas de Sousa, juiz da comarca do município de Buriti no Maranhão. O que que tá acontecendo? Juvenal, eu tô até surpreso porque assim, eu até hoje o que eu sábado é que eu vamos trabalhando dia e noite correndo pra dar de comer a minha família. Tem uns débitos em aberto, não consigo pagar porque a crise tava ruim, a gente não consegue levantar o dinheiro pra pagar. Então assim, eu fiquei surpreso ontem por volta de cinco horas da tarde, mais ou menos cinco e meia, eu tava em casa e os policiais chegaram na P de segundo e lá encontraram um grande amigo meu que é o Zazim Raspinha. e encontraram ele lá e procuraram por mim, não me acharam, aí ele disse, não rapaz, tem uma mandada de, uma, como se diz, uma intimação pelo que eu apareci lá na, na entopecente, na, na entopecente, na Paulinho. Aí eu achava que era uma brincadeira dele, né? Digo, não, Zazim, eu tô fazendo as coisas aqui, mais tarde que liguei, ele insistindo, 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 até que ele pegou a intimação, tirou a foto no WhatsApp e me mandou pra mim. Então assim, eu tô surpreso que eu não sei de onde ver, nem do que tá acontecendo, agora é o seguinte, eu trabalho com som, com palco, com gerador, com banheiro, entendeu? Com bandas. O senhor tá sendo acusado de estelionato? Eu quero saber de onde foi que nasceu, eu quero saber, agora eu vou deixar bem claro, tudo que eu tiver de direito, eu vou correr atrás, vou correr atrás, porque eu tenho certeza que eu não tenho, é, conta com a justiça, isso eu tenho certeza. O Francisco Batista, a acusação contra ele é um crime de estelionato, um fato de ter ocorrido há mais de 10 anos, Juvenal, a equipe da DICAP, apesar de ser um mandado de prisão do Maranhão, um dos policiais da DICAP teve conhecimento onde é que ele estava, né, conseguiu mandar de prisão e aí, mesmo sendo de outro estado, nós fomos lá e cumprimos, ele foi, ele foi conduzido aqui a sede da DICAP, informa que não tinha conhecimento desse processo, o certo é que tem um mandado de prisão da cidade de Buriti, está cumprido, vamos comunicar ao juiz de lá e recambiar ele pro Maranhão. Delegado, e a prisão do Renê Martins, por que, o que ele deve à justiça do Piauí? Olha, o Renê Martins, há uma acusação contra ele, um crime cometido em 2012, um crime de receptação, né, o certo é que após essa, o cometimento desse crime, de acordo com a acusação, ele não teria comparecido em juízo para prestar esclarecimentos, por esse motivo foi decretada a prisão preventiva dele.